E aí manos, aqui é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e sim jovens H1Z1, esse jogo que vocês já pediram muito Na verdade a gente vai ver mais ou menos como funciona aqui o feedback de vocês, dá pra trazer várias partinhas de Battle Royale Penso em gravar, sei lá, umas 3, 4 por dia, colocar sempre a melhor do dia aqui, além do que tá sempre rolando live E sempre que rola live, normalmente eu jogo e tal, faz um tempo na real que eu não jogo, mas enfim, normalmente rola E agora a gente tá jogando uma função nova do Battle Royale, aqui Battle Royale pra quem você não sabe No H1Z1 a gente cai no meio do mapa que nem louco e aí eu já me fudi, essa é a fita, essa é a fita mais real de todas Porque eu caí nessa casa e não tem arma, puta, e é o seguinte, esse modo do Battle Royale que a gente tá jogando aqui É o Battle Royale Zombies, uh, tá rolando tiro aí amigo, pega a munição dessa 12, vamos recarregar ela Eu preciso jogar de 12, eu preciso jogar na primeira pessoa que me ajuda pra cacete Esse modo do Battle Royale guys, ele é o seguinte, ele tem zumbis, que é uma coisa que eu sempre achei que fazia muita falta no Battle Royale Zumbis no Battle Royale eu acho que tem de tudo pra ser irado né brother, porque já é um modo de jogo muito legal Você coloca zumbizeira a milhão, fica mais louco ainda Vamos dropar essas paradas de noite que eu tenho aqui, porque eu não tô conseguindo achar Faz muito tempo que eu não jogo, aliás, faz muito tempo que eu não jogava, eu tô jogando agora meio que na raça E tá bem difícil aqui a situação, eu vou rasgar minha máscara e vou dropar meu óculos Essa é a fita, tamo bolado, vamos pra cima Então, além de toda a dificuldade do Battle Royale, certo? Além de tudo agora tem zumbi Eu acho que vai ficar super irado agora, porque é um desafio a mais, a gente não morre só pra player Cara, Battle Royale é bem divertido de jogar e eu acho que, enfim, vamos testar, vamos ver o que vai acontecer Talvez eu passe raiva com os zumbis, porque o zumbi principal vai dar uma bugadinha Mas não sei, a gente só vai descobrir na hora que rolar alguma coisa Entrou pouca gente no servidor, acho que tinha 60, alguma coisa assim Isso é bom, porque a gente vai conseguir explorar com mais calma, eu ainda caí numa vila de casa aqui Ih, caralho, ali é um dos zumbis já né Aqui é zumbi ó, olha o zumbi passando pelo próximo Mano, isso aqui vai ser muito texto, velho, se eu ver com os zumbis vai ser muito embaçado Ih, caralho, eu tenho que lembrar que tiro chama a atenção de mais zumbis né Agora que eu me liguei que talvez não tenha sido uma boa ideia Porta aberta Porta aqui tá aberta, velho Ô garoto, não tá não, tem um R15 no chão, então tá tranquilo Beleza Porra, tô bolado hein parceiro, agora tem que começar a caçar player nessa bagaça aqui Ah, na real eu não tenho colete ainda né A única coisa que eu podia melhorar aqui a situação é achar um coletinho Não tem sobrevivência ainda, não tem comida, não tem necessidade de beber água e pãs Então por enquanto tá mais fácil também né O zumbi tá aqui, mas ele vira só um Ah, uma complicação leve né Cara, faz muito tempo que eu não jogo Battle Royale, que coisa esquisita que tá isso aqui pra mim Vamos torcer pra isso aqui ser um coletinho Não era um coletinho, era um waste pack Ah, e tem um Blue Tactical aqui Esse capacete é melhor do que o meu O foda do Blue Tactical, a diferença dele é que você pode levar face Shhh Shhh Eu ouvi barulho Shhh Eu ouvi barulho de porta Tem um zumbi ali ó Me viu essa porra né Me viu o caralho Ali, ali, ali ó Era player aquela porra ali Pronto, esse veado foi agora só Só o destino pra responder, amigos Vou sair por trás da casa aqui Fica da puta não, morreu? Morreu Caralho, tem uma porrada de zumbi, velho Vamos correr aqui por cima Cacete, pior que eu vi o player ali É da hora do zumbi agora que você não sabe mais quando é player e quando é zumbi né Essa é uma parte bem legal do jogo Ó o cara ali, ó que otário, ó que otário Me dá uma flechada em mim ainda Matei Matei, 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 matei Mas tô sangrando pra caralho Ih, fodeu Fodeu porque eu tô sangrando, tô com 9%, 8% Eu tô com medkit aqui, eu preciso usar ele Aê, 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 eu tô levando tiro Eu tô levando mais tiro 1% Filha da puta, morri de sangramento, mano Ai, cacete, eu passei muito nervoso agora, o que foi? Que engraçado Nossa, eu tô passando nervoso, meu namorado tá aqui, gente Eu tô nervoso, eu fico tenso, esse é um jogo que deixa a gente tenso, né? Eu tô rindo muito Enfim, gente, essa é a brincadeira Na real, isso é mais um teste Eu quero saber o que vocês acham de trazer a H1-Z1 aqui no canal Porque é uma série que parou Mas pode voltar Mario Maker tá muito bem Revol 6 tá muito bem GTA tá como sempre, tá bem E eu queria trazer alguma coisinha nova Muitas pessoas me pedem a H1-Z1 E poucas pessoas trazem Então eu espero que vocês gostem Essa partida foi curtinha Mas eu sempre pretendo gravar umas 3 E postar sempre a melhor partida Pra ter um conteúdo bem mais bacana pra vocês Já terminando por aqui, espero que tenham gostado Beijo no popote daquele ali Que tá na nádega direita, tatuada, depilada ali Walking Dead, eu tô ligado que você curte É nóis, um beijo, até a próxima, fui!